Estamos vendo nessa terça-feira o governador Beto Richa entregando viaturas para o Corpo de Bombeiros, também para a Defesa Civil e para a Polícia Civil Paranaense. A nossa ponta grossa contemplada, os municípios que compõem os campos gerais da mesma forma e essa é mais uma etapa de entrega de equipamentos para a área da segurança pública. E tudo isso vai fazer com que tenhamos a presença da segurança pública nas ruas das nossas cidades, os policiais, podendo trabalhar em prol da população. E eu fico feliz de poder estar aqui nesse momento e ver um serviço técnico da Secretaria de Segurança atendendo as necessidades do nosso Estado. Tchau, tchau.